João Pedro da Silva Moura estava dentro do carro com duas sobrinhas no Jardim Primavera, em Goiânia, quando foi baleado. Os três tinham acabado de sair da casa da sogra de João Pedro, que fica perto da GO 070. As crianças estavam no carro porque seriam levadas para a casa da mãe delas. Antes de chegar, eles foram surpreendidos por três motoqueiros que atiraram e mataram João Pedro. Edivaldo Trindade dos Santos foi preso por policiais da Rotam em seguida e confessou o crime, mas disse que não foi ele quem atirou. Vocês foram como? De moto? Qual moto que era? Você e mais quem? Qual foi a arma utilizada lá no homicídio? João Pedro levou vários tiros. Uma das sobrinhas dele, de cinco anos de idade, que estava no banco de trás, também foi baleada. A menina foi trazida aqui para o Gol. O homem que foi preso usa tornozeleira eletrônica. João Pedro teria matado o irmão de Edivaldo em janeiro deste ano. E o crime dessa vez teria sido uma vingança.